Fala galera do canal e hoje vamos jogar, sabe o que? Hellhole Redo, sim, Hellhole Redo, aqui, para quem não sabe o que é Hellhole Redo, é outra versão da Hellhole, só que o suplemento tem coisa, entendeu? E ela é bem diferente, beleza? Ela é um pouco diferente, aqui temos os músicos, um card spirit, um card não, não vamos ativar isso, e aqui temos para coisar, então bora jogar ela aqui, tá no hard, então bora, lembrando eu não sei porque não sugo a vida, era para sugar, ó, já está tudo certinho aqui, eu vou ficar com isso, e aqui, nossa, dá para ver que é um pouco mais difícil, eita rindo, bora frente está diferente, acho que todo mundo conhece, aqui, acho que escreve um negócio, essa Brava especialista, não deixa mais ver que ele leva a marca, etc, o link do jogo vai estar na descrição, e aí no 홍ote adiatamente Meu Deus Caraca, velho Ibo Bebo Passamos da primeira parte Agora vem um bichão Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Não se senta. Lembram que tinha uma estreia? É uma parte triste dessa música, do nada. Só quero ver copar as notas aí. Eita, já deve ter usado umas duzentas aí, né? É tipo um remix da Hell Rollers. Eita, pega, deu uma travada, calma. Eu tava lá e correi mais duzentas já, viu? Eita, pega, deu uma travada, calma. Caraca, eu não aperto. Só vai no vídeo jogar só Hell Rollers. Live. Oh, meu Deus. Tá bom, bicho, de novo. Socorro. Nossa, eu tava bem na tora de morrer, velho. Nossa senhora. Dei sorte, mano. Tava bem na tora de morrer. Eu correi quatrocentas notas, mano. Meu Deus. Quatrocentas notas. Acabou. Mano, agora vamos fazer o desafio impossível. Que é simplesmente o quê? Passar a Hell Roller original no botão ItBot. É sério. Vou ter que fazer isso, mano. Eu vou ter que fazer isso, mano. Eu passei a Hell Roller e passei por causa que não sugava a vida. Mas ainda, mesmo assim, ela é difícil. Vocês viram que eu fiquei com um atratório de morrer. E agora vamos fazer o desafio impossível. Que é simplesmente o quê? Passar a Hell Roller nos botões ItBot. Sim, isso mesmo. Vamos tentar aqui. Já foi difícil passar da ângulo sofrimento desconhecido. E agora vamos tentar passar a Hell Roller original, velho. Simplesmente, mano. A Hell Roller original, mano. Não é de brincadeira. Meu Deus. Bora, gente. Faz o desafio possível. E até desistir, mano. Essa aqui é difícil. Meu Deus. Acho que eu nem vou conseguir. Sei não, né? Bora. Eu só jogo num lugar, né? Do que tá um dedo. Tá pegando 20 e vai pés, mano. Ok, essa parte aqui é fácil, mas a preocupação vai vir. Essa... Na outra parte. Tá, tá, tá. Bi, bau. Bi, pi, pi, pi. Bá, 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 bau. Agora vou fazer o desafio possível. Eu acho que não tem como. Não tem como. Não tem como. Mano, por favor. É isso aí. Não tem como é mesmo. É muito feliz! Não tem como aqui. O que eu tô falando, mano? Ai, meu sofrimento já foi difícil. E olha... Ah, é o rolê, mano. Isso aqui é uma questão da vida, mano. Mickey. Safado. Moi. Moi. Passei... Dessa parte, agora... Não preste. Eu tô quase, mãe, mano. Não. Esse saco é difícil. Não, não, não. Morrer. Morrer. Mano, eu vou de novo. Não, 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 velho. É difícil pra caramba, mano. Eu tô falando, mano. Essa réu, o rolê aqui, mano, não é de brincadeira nem a pau, mano. Você já sabe que é difícil. Difícil pra caramba, mano. A réu, o rolê aí, de jeito que eu faço por toda a vida. Agora eu tô aqui, velho. Meu Deus. Você já tá na hora de morrer, mano. Não vai sair da minha granada. Meu Deus. Ah, acho que eu vou ir pro orto. Seria assim como eu passo a réu, se eu não tivesse botão aqui, esse negócio. Lembra do botão dos poderes e deuses? Então, se ele não tivesse aqui, mano, já não teria passado. Rapaz, vai. Caraca, vou ter que ter concentração máxima, viu? Ah, mano. Difícil pra caramba, mano. Não dá. É isso. É isso. Obrigado.